o voltamos com mais rabi rabi voltamos com mais derrotas na verdade eu vou comprar um item aqui que eu esqueci de comprar esse item chamado cocobomb o que será que ele faz? não sei, vamos ver e agora eu vou tentar derrotar o chefe a minha privada jogaram mais cedo ai jogaram mais cedo ai pela copa é que um dia que a gente ta gravando isso só teve um jogo do Irã contra o Marrocos exato a gente ta falando que quem perder vai tacar a bomba a gente é bem retadado de boa mais um episódio ai do Daniel apanhando olha Daniel olha Daniel não perdeu nenhum sangue ainda Daniel ta vindo pela esquerda Daniel dá uma dá uma marretada na cara então no ritmo de copa se vocês olhar não sei se vai da pra ver Espanha e Portugal Portugal 1 a 0 papai ta ganhando da mamãe papai? mamãe? eiiiiii eiiiiii Daniel é acertado ali hein o que que você achou disso comentarista Doug sobre o ataque ali que foi acertado eu achei bem bacana bacana né você pode ver que o Daniel ta conseguindo desviar bem melhor agora né mas ainda ainda tem que ralar muito tem que comer muito arroz com feijão pra vencer Camille foi apelar pra um especial ai hein Camille patrocina nós botei feijão pro resto da minha vida mas como você pode ver ai Daniel ta sofrendo alguns ataques é acho que vai ser mais uma derrota ai será que o Daniel vai ser demitido não sei hein já é a terceira derrota em seguida é é complicado aqui no Brasil é assim né você perde muito o técnico é andado embora é é eu achei bem bacana vou comer alguma coisinha aqui nos comentários aqui não comenta nada ela come uma donut eu vou comer uma donut e o Daniel consegue desviar humm acertou ali hein deu uma raspada será que foi falta? não sei não hein mas foi um golpe ali iiii da minha especial mas é o Portugal hein bora Brasil bora Brasil eu acho que se eu sobreviver esse especial eu ganho dela eu acho vixi 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 Ah não! Safada, não! Demônia! Por pouco, Daniel tá se segurando nas últimas! Não sei nem mais que atira o Daribon que atira o inimigo. Vamos comer um bolo. Vou tentar comer um bolo. Comi! ину! Nossa! Que roubado esse bolo! Nossa! Usou Full Restore! Que roubado. É, tá na hora de usar já. Tô perdendo esse tempo. A gente já lutou com essa menininha aí. Ah não! Ribon, para! Ribon, não me ataca! Recupera a vida da mim! Pois é. Sim. Tira pra ele, hein? Matava ela, hein? Quem tá tirando pra caramba agora? Não, não tirou pra caramba. Tipo, voltou ao que tava antes. Não entendi esse bug aí, não. Tipo, voltou pro que tava antes. Eu fiquei... Oxi. Oxi. Pode ver que não tá tirando muito. Oxi. É porque ela ainda tá com uns bônus de defesa. Vai ficar pra sempre, sabe? Vai até o... Vai ser derrotado. É, minha gente. Tá chegando aí nos 45 do segundo tempo. Não sei como é que vai ser, hein? Eu não sou lá muito fã de futebol. Eu tô meio, tipo, nem aí pra copa. Ah, eu gosto da copa. Não sou eu, cara. Não sou eu. E então, minha marretada. Foi um belo golpe ali. Não foi o comentarista do doge. Nossa, a vida tá indo pro lixo, galera. Foi um bom... Ele sacrificou muito a vida dele, mas ele conseguiu dar um bom golpe. O que você acha disso, o comentarista da Doug? Achei muito bacana. Entra no, entra no. Os comentaristas que falam assim, meu. Porque tipo... É, eu acho que ali ele vai ter que usar o Restore novamente, hein. Porque a situação tá difícil. Se ela mandar um golpe crítico aí, pode ser, hein. Ela vai vir no carrinho, né. Ainda ela não levou nenhum cartão amarelo. Ela vai vir na maldade, tô sentindo. Vamos comer comidinha. Caiu bem em cima assim. É, acho que acabou, hein. Acho que acabou. Sei que tinha morrido. Não pensei. Cala. É até pensativo, né, meu. É denso, né. Comi. Comi. Não. Foi na maldade, hein. Foi no carrinho. Você viu que o Daniel não esperava por isso. Essas coisas são de mal, né. Você viu que o Daniel não tava esperando essa maldade vindo aí, mas... Foi na maldade. Foi realmente no carrinho. Foi na maldade. Ah, não. Eita. Foi um pouco. É, Daniel tá perdendo muito a vida, não sei. A defesa dele tá meio desorganizada É o que eu falei, o número de golpes dela é baseado nas coisas que eu tenho Você vê que a defesa aí, eu acho que tá uma bagunçada nesse segundo tempo Não tá conseguindo reagir Ninguém mandou pegar tudo isso Então acho que vai ser difícil pra ele Talvez tentar numa próxima vez Não sei Você vê que o ataque adversário tá forte E tá tendo uma bagunça aí nessa defesa do Daniel É bem bacana isso Nossa, um ataque massacrando, hein É pênalti, é pênalti É pênalti Você já tirou muito mais do que tirou É pênalti ali, hein Vixe, vai vir com o ataque especial, hein Vou usar o ataque secreto BOOM Bom, acho que falhou ali, né Você pode ver Pegou na canela, pegou na canela a bola Então, vacilou E aí É É É gol Mas esse é o mais difícil do jogo Nossa, é gol mesmo 1x1 É gol É 1x1 pra Espanha, hein É 1x1 pra Espanha, como assim? Como assim? 1x1 pra Espanha Vai falar que ela não tem um Mas faz um gol ai gente ó 1 a 1 Eu acho que vocês já vão saber quem foi o campeão da copa quando esse vídeo sair talvez Ah não sei Acho que vai estar perto da final Sei lá Onde ia sair esse vídeo ai Ahn ta 1 a 1 ai Papai e no meio também Eu não lembro quantos faltam Eu acho que o dessa semana é o episódio 27 de Labyrinth Se não me engano Que é o final Ihhh o episódio final de Labyrinth É podia ter sido o final mesmo Mas tem que completar 100% o jogo moço Que tal a gente fazer tipo 80% assim Não Não Se esse chefezinho ai né Deixa rolar Deixa rolar Essa bendita Miriam ai que eu achava que o cabelo dela era rosa Deixa rolar que ai vai Quem imaginaria que ela ia ser um saquinho desse jeito Daniel Essa enfermeira Joy ai É É eu acho que Começou ai uma nova partida Tem que ver como é que o Daniel vai reagir né A outra derrota Eles perderam em casa Por uma goleada E agora vão ter que recuperar fora ai no campo do adversário Vamos ver Acho engraçado a entrevista de jogador de futebol Que eles não falam nada com nada Eles falam muito mas falam nada Faz as perguntas que eu te falo Não sei as perguntas que vocês fazem Porque eu não vejo futebol Então o que você achou do jogo de hoje ai? O jogo foi mais ou menos né A gente podia ter algumas chances ai Mas faltou um pouco de tato da nossa parte Mas o outro time também, né, não foi tão bem assim, mas a gente vai tentar resolver isso em casa, né, a gente vai ter nossa torcida. Hoje não tinha tanta gente, mas quem sabe na próxima, é isso aí. O que você acha do treinador do seu time? Ah, então o jogo de hoje foi muito legal, mas tem que fazer nada, né, a partida foi muito boa, os torcedores, muito obrigado aos torcedores. Aí não falou nada do treinador, os caras, eu acho meio, tipo, os caras falam muito, mas não falam nada. O que você acha da substituição suando o segundo tempo, senão você não poderia jogar o segundo tempo? É então, né, porque você viu o E3, né, e fez da hora, né, você viu que vai ter... Você vê que eles sempre falam as mesmas frases dos jogadores de futebol. Vai ter o Smash Bros, né, você viu que vai ter todos os jogadores, né, foi assim, acho que o jogo foi bom. Tipo, assim, o que é? É, minha gente, Daniel apanhou em casa e tá apanhando fora também. É, o menino é eliminado em todo o campo, né. É, o jeito, o negócio tá feio aí, eu acho que ele só tem que ter uma reformulação nesse time, porque não tá funcionando. É, realmente... Ei, peraí. Pô, Daniel... É realmente triste, né, o... Se você perder muito, a gente desiste de 100% aí, ó. É, não, era... Porque ele é meio impossibosinho, assim. Era um time bom antes, o Angel, né, o Daniel era o crack do time, hein, você não vai ser 100%. Não, 100%. Como a gente vai terminar o jogo assim, vai ficar um jogo interminável, né. Já terminou o jogo? Não, 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 não. Não, 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 não. Quero ver você jogar, então, aí. O pessoal vai ganhar menos pau. Vem se esse chefe, que é, as duas pessoas que... As duas pessoas... Que emoção, que era 100% os gramas. É, faz aí, vem se esse chefe, então, o jogo. Então, assim, eu acho que, assim, a habilidade... Decaiu aí, né, depois que o Daniel se machucou aí. É, ficou um ano parado, né. O Daniel se machucou, né, teve uma cirurgia séria que passou e tá voltando agora, né. Faz um ano, mais ou menos, que ele não jogava, então, falta ritmo, falta ritmo, né. Eu vou tentar não me matar daquela vez que eu fiquei perto do Dalla, que eu tomei muito dano. Mas o U vai aí, porque o Daniel pode fazer ainda, né. Eu acho que ele, que ele não tá nem aí pra queimar ainda no futebol, aí. Vamos ver aí, né, as habilidades. Segundo bola. Boninho. Olha a bestura que ela tomou muito pouco dano. Mas agora eu vou passar aqui pro comentário de Stadon, que é especializador no assunto. E eu quero que ele diga qual a estratégia aí pro time do Daniel vence hoje. Eu achei o jogo muito bacana. Eu acho que ele tem que vencer. Tá, tem que dar o máximo dele pra vencer. Eu acho isso bem bacana. Então, né, as palavras sábias, né, do nosso comentarista Douglas aí. Bacana isso. Podemos ver que... Show de bola, hein. Várias dicas aí pro Daniel, né. Show de bola. Vocês já conhecem alguém que fala show de bola até hoje em dia? Show de bola? Show de bola. Beleza, muito legal. Show de bola. Pode tirar mais alunos pra cá essa frase? Show de bola. O que que é? A bola tá fazendo show? Show de bola. O que que é? Show de bola. Ou a bola que é um show. Vai morrer, menininha. É, eu acho que ele vai ter que optar aí por uma recuperação. Não, eu vou ter que optar por uma recuperação. Não tem jeito. Show de bola. Você não consegue comprar uns 500 bolos? Porque se você conseguisse uns 4 bolos, eu acho que você não consegue. O máximo é 2. Ai. Porque, ó, foi nesse momento aí que ele se machucou. O que teve a rasteira no outro jogo lá no Daniel, lembra? É, eu lembro. Eita, isso aí não é falta não, Douglas? Isso aí não é falta não? Isso aí é bem bacana. Show de bola. O legal é que o Douglas tem esse esforço pra tentar o Douglas salva. É. Morreu. Morreu. Ah, eu acho que assim, o... Morreu. Tem um jeito de vencer. Mais fácil. Demolou, né, pra fazer esse jeito, né, Daniel? Mas eu tenho que morrer mais uma vez. Oxi. Mas esse é meio sacana usar esse jeito, viu? Ah, tô nem aí. Pode usar esse jeito? O qual é o direito? Tá, então vamo... Então nem aí com esse jeito. Qual é o direito? Isso aí, velho. É o jeito de deixar easy? É o jeito de deixar easy. Ah, tá. Deve dizer. Aí já tá, tipo, uns 3 episódios dessa mini-mininha. Ah, é. A mini-mininha. Então, podemos ver que o Daniel depois vai chorar muito na cama, porque ele não foi capaz de tirar um 10 dessa vez. Ele tirou 8. Ah, bolas! Pega as bolas! Pega todas as bolas! Pega! Pega lá! Pega! Pega lá! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Isso! Pega essa também! Pega a minha bola! Pega a minha bola! Pega a minha bola! Não, me dá mais uma bola! Foi! É... Agora que você quer morrer na hora. Aperta o olho, inclusive. Hum... Não tem mais graça pra matar. Acabou. É, podemos ver aí uma derrota. Agora o jogo vai me falar assim, quer ajuda? Eu falo sim. Por favor, jogo. Olha, você tá com uma auréola. Agora eu tô com uma auréola. Agora eu tô com uma auréola. Agora eu tomo menos dano. Já pensou se você morre assim mesmo assim, Daniel? É possível. Mano, se for isso a gente vai acabar o jogo, tá bom? Porque é meio... Não, agora deixa ele quitar umas vezes assim, né? Pra ver se vai. Se ele morrer assim, vai ser bem impossível assim vencer dela. Ah, bicho. E ainda mais ele falou que não é a chefe mais difícil. Tem tipo mais duas chefe além dela, assim. Ai meu Deus. A última é... É cabulosa mesmo. É cabulosa mesmo, mas... É cabulosa. Mas a próxima não é tanta, assim. Ah, porque ele falou que essa ia ser bem fácil assim, né? Eu não falei. Volta aí, Daniel. Falta um outro switch aí. Volta aí, ó. Coloca aí, ó. Aí eu faço o Daniel, eu faço o Daniel. Pera aí, ó. Isso é fácil, esse é fácil. Voltei muito. Vai. Vai, aí, pai. Aí volta um pouquinho, aí ele. Mamãe, eu já fiz cocô. Pode vir me limpar. Acabou o papel, limpa com a mão. Capul. Eita essa rajada ali! Esses caminhão me errou! Esses ataques de Dragon Ball ali. Galera muito ataque de Dragon Ball. O estado do jogo? Ixi, o estado é o cara tá ali ficando calmo ali. O estado é russa. 1 a 1 ainda! Pô, até que é a bomba que eu... Dá bastante dano, deu tipo 1.000 e pouco. Mas eu acho que pra ela não faz muita diferença, né? Mano, ela não tem uma coisa que vem em cima dela ali. É de... É cura, sei lá o que. Cura permanente, sei lá o que. E isso só acaba quando os itens dela acabam. Ou seja, ela vai passar por todos os itens do jogo que eu peguei. Mas tem... então é questão de sobreviver isso. Mais ou menos. XPM. Acabou em 1. Não tem vida pra caramba. Acho muito injusta quando o inimigo tem muita vida e você tem, tipo, nada. Quase nada. Ela, tipo, ali embaixo na barra deve ter uns 10 milhões de vida ali. É, se chegar você tem, tipo, 500 de vida. O total, assim. Mano, se... Tirou aqui não é isso, só. E é, 1.000 e pouco, ela vai ter, tipo... Será que é isso, 1.000? Tá tirando, tipo, um cabelinho, um fiozinho de cabelo por vez, assim. Deu. Na mínima. Eu sinto que o Daniel... Vai conseguir ir. Eu sinto que ia ficar aí por um bom tempo. A prantinha. Dona Pranta. Pranta. Não é nada. Esporrada, a pranta. Eu acho que ele não é a pranta. Calma, hein? Eu acho que ele tem dois pontos. Tem. Tá bom. A bomba. 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 Tem um bomba. Tem um bomba. Nossa, uma mulher, amiga da minha mãe, foi lá em casa de uma vez. A mulher. Ela levou lá um pudim enorme. Eu amo pudim de leite. Faz um tempinho. Aaaah, Ribbonau. Minha titia sempre faz pra mim. Isso aqui faz um tempão que não faz. Que menino triste, gente. Eu não sei se eu já contei do jeito mais fácil de derrotar esse chefe. Que é você chegar aqui sem pegar nenhum item. Ah, você falou. Até você chegar aí sem nenhum item, né? A gente já morra para os outros. É difícil. É meio... Eita, 3 a 1, Portugal. Até o Daniel ali. Aaaah, trouxão. Olá, português. Hahaha. Eles tinham fobi. Olá, português. Eu não tenho outra doença de pulo, moça. Vamos. Ó, você pode ver que o... A direita ali, ó. O... O corredor à direita ali do Daniel tá fraco. Então estão se querendo atacar por ali. Tem que... Tem que... Arrumar essa defesa o mais rápido possível. Bolo 2. Tem que falar para o cara voltar. Não dá para ele só avançar. Tem que voltar para marcar. É agora o número do cavalo? Porque senão... Se não voltar para marcar e tu invadir o time do general, ela vai maçola mesmo. Então tem que pensar. Tem que pensar. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É agora o número que acabou as coisas de recuperação. Então... Ainda tem umas donuts. Agora só DP mesmo. Depois de recuperação. E assim, né... Esse jogo já não tem chance de ir para o pênalti. Não tem pênalti. Não tem prorrogação. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Fira, aqui é o país do futebol. Se você não gosta, vai embora. Aqui é o país da feijoada. Tá errado. Tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Nasceu no lugar errado. Nasceu no lugar errado. Calma a boca senão eu vou bater no Daniel. E você fica mais morto que ele fala de futebol. Você tinha que ter nascido naquela Coreia do Norte. É, bater no Daniel. Ficado lá sofrendo. É, sofrer eu dou sua cara. Se quiser a gente manda de volta para lá. O gordinho tá te esperando. Eu nunca fui lá como que eu vou voltar para lá. Ah, ele era de falar em coreano. Não, tô, tô. Estamos devolvendo. Mentira, não tem o cara de coelho. Não. Não tem o cara de coelho. Tem sim. Nada a ver. Nada a ver, Brasil. É olho fuchado e tal. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Sabe que isso é meio racista, né, Dioguinho? Ah, falou o Caicão, mas olha o língua de português. É, Dioguinho é meio diferente. Alguém pode me ouvir de... Ah, só que zoeira. Vai tomar um processinho na cara, Dioguinho? Só que zoeira. Alguém vai tomar um processinho na cara? Eu não conheço ele, tá bom, gente? Ele vai ser preso sozinho. A questão aí, você vai voltar para o seu país. Essa é a questão. Não. Eu nasci aqui. Aqui não. Mas eu nasci aqui. Tu tem que gostar de futebol. Toma! Quem disse? Seu machista. Quem disse que você tem que gostar de futebol? Seu menino machista. Machista e racista. Prende ele. Ai, não. A gente não entende, não. Prende o Dioguinho. Machista e racista. Eu vou ter que ficar com o porco que eu não quero. Bom, Daniel. É. Não deu nem tempo. Decide. Um ou outro. Ou a gente continua ou... Continuou. Um pouquinho. Não. Não continua porque acabou o vídeo. Rapidinho. Deixa eu tentar mais. Ah, não. Socorro. Já tá tipo três episódios aí que olhando para a mesma coisa. Tá tipo Kingdice, meu Deus. Tô vendo que eu vou ter que pegar o controle. Ver se Daniel é um inútil. Eu que tenho que jogar, né, meu? Vai ser alguma coisa de Cuphead. Eu que vou fazer tudo de novo. Meu Deus. É que dá pra ver aqui em cima que tem tipo... Halo Boost Level 1. Se eu continuar morrendo mais e mais... Vai aumentar de nível. Ah, você quer morrer tipo vinte vezes pra aumentar o negócio? Não lembro quanto que aumenta. Não. Ela chega tipo cem vezes assim. Ah, estamos caminhando pro fim do primeiro tempo aqui. Portugal e Espanha. Papai e mamãe. Um a um. Também com o Tio Últico Nada ali, né? É, eu nunca sabia que eles davam dano. Rasterinha. 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 Oh, isso é pênalti. É pênalti. É pênalti. É rasterinha. Douglas, o que você acha disso aí, Douglas? Ah, achei bacana. Já morreu? Não, foi de propósito. Bom, não passa o episódio, né? Ó, só pra mostrar. Talvez... Socorro. Ó, aumentou pra nível 2. É tortura isso. Dá pra tentar ver se desse jeito. Tem. Às vezes eu vou tentar agora por causa do episódio. É, já acabou o episódio. É, na verdade a gente... Pode ver aí que o... Só deixa eu morrer aqui de novo. Bom, tamo chegando no final aí. Oi, oi. Vamos matar aí. Quero agradecer ao comentarista Douglas com as suas informações úteis e as suas habilidades e suas ideias sobre o futebol de hoje. Pega bola! É, quero agradecer ao estreito telespectador aí por ter visto aí o vídeo. Nossa, internet prestou. Internet espectador. Então, né? É... E vamos torcer aí, né? Pra que o Brasil aí possa realmente conseguir vencer algum dia, né? O jogo tá ali, ó. O técnico Daniel não está conseguindo dar um caldo aí no time. Da Mirim aí já deu, né? Mas vamos ver, né? Prefira terminar o Pelé. Vamos ver aí futuramente, né? É isso aí, pessoal. Tamo aí. Até a próxima, gente. Um bom dia e até. Tchau, tchau. Até. Tchau.